XJão, tá na pista agora, principal zona do rolê de novo hein XJ, como sempre né? E aqui vai dar ruim pra nós, vai dar ruim porque tem viaduto E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa, porém eu tô um pouco triste também Confesso pra vocês que eu tô um pouco triste No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o real motivo de eu ter vendido minhas duas BMW Pra quem é novo aqui no canal e não sabe de que BMW que eu tô falando Aqui no canal, a cada 1 milhão de inscritos, eu coloco uma moto nova aqui pra gravar pra vocês E eu tava com uma BMW S1000, que foi a moto de 9 milhões de inscritos E eu tava também com uma R1200, que foi a moto de 10 milhões de inscritos E no meio desse bolo louco todo, a gente bateu 11 milhões de inscritos E eu precisava lançar uma moto nova, conforme nossa meta Só que mano, eu não consegui vender as motos a tempo E aí o que que eu pensei? Falei mano, eu tô precisando bastante de um carro, né? De um carro, porque moto esportiva já tem aqui ó, a XJ, tá ligado? Ó, ó esse XJ, rapaziada Já tem a XJ, tá ligado? Você que é moto mais esportiva que uma XJ6, tá ligado? E vai ser no vídeo de hoje que eu vou falar o real motivo, tá ligado? Vou sair aqui mano, de XJ, porque agora o time mano, é a XJ Today e a Mad Max de moto, tá ligado? São as três motos aqui do canal, e logo logo eu tô me mudando, logo logo tô indo pra outra casa E o XJ1 vai escrever história dessa casa nova, porque de moto vai a XJ, Today e a Mad Max Ou seja, a XJ vai ter que dar conta de todas as interesseiras que não quiserem andar na Mad Max e na Today Apesar da Today tá topzinha, tá ligado? Eu não duvido nada Bom, vamos fazer o seguinte Sei que vocês estão bem curiosos pra saber o porquê, né mano? Porque eu sei que vocês gostam demais dessas duas motos Ih, chegou a hora que não ia falar XJão, tá na pista agora, principal zona do rolê de novo, hein XJ? Como sempre, né? Isso aí, XJ nunca muda, né rapaziada? Mas enfim, mano, quero pegar um carro da hora, tá ligado? Quero pegar um carro da hora E eu fiz um consórcio também, né? E pra contemplar esse consórcio, pra pegar um carro da hora, precisa da grana, né? Aí, né? Vocês estão entendendo o negócio? Tipo assim, a S1000 e a R1200, elas estão em casa, mano Sério, eu não consigo andar o tanto que eu tenho de andar com as motos, né? A moto acaba ficando muito parada, mano E eu acho que talvez seja a coisa certa se fazer mesmo, tá ligado? Em R1200, a gente vê, né? De uma moto nova aqui no canal e tal Mas pra agora, vai ser o carro Vai ser o carro, tá ligado? Mano, já tô falando, faz bastante vídeo E logo, logo, o carro novo do canal Então, por isso, eu acabei vendendo as duas BM, tá ligado? Mas só por isso Agora, mano Eu curti o rolê de XJ Porque as duas BM Oi, mentira XJ XJ6 representa no rolê Não tem nem o que falar, tá ligado? A XJ com certeza na mão Não me deixa Não me deixa Tá vendo? Não deixa, tio Tá vendo, rapaziada? XJ6 XJ6 aqui é brabo Bem diferente da S1000 Da R1200 É mais fraca, tá ligado? Mas, mano Acho que nem precisa de tanta potência, tá ligado? Por enquanto, né, rapaziada? Por enquanto, não Olha, mano Cê é louco, filho O negócio é bruto, hein, mano Ó Rolê noturno Vou fazer o rolê noturno de XJ, mano Nesse final de semana Espero não Não dá errado Tá ligado? Espero não dá errado Mas vou tentar trazer o rolê noturno De XJ Igual os que eu trazia Antigamente aqui pra vocês, né? Que antigamente eu trazia muito vídeo assim De S1000, de 1200 Eu acabei fazendo alguns vídeos também Inclusive tem um no canal aí Que a gente foi com todas as motos, mano Foi bem legal Foi bem legal Fui com a S1000, com a XJ E com a R1200 por rolê A TUDEI só acabou no hino, mano Porque tava em reforma E tá ainda, né? Tá ainda TUDEIZONA ainda tá em reformas Tá em reformas ainda TUDEIZONA é a filha da XJ, né, rapaziada? TUDEI chegou no canal junto com a XJ No canal não na minha vida, né? Porque eu comecei a gravar Depois que eu tava um tempo de XJ Comecei a pensar Falei, mano, meu rolê é da hora Vou começar a filmar pra ver se Será que alguém vai gostar Do jeito que eu ando de moto? Deixa eu nem perguntar se gostou, né? Mano do céu Esse JC Rapazinha, tempinho que eu não Dava um rolê com ela A bichinha tava até com tenha de aranha Olha ali, ó Tem tenha de aranha Tenha de aranha, rapaziada Ai que dó, mano Por isso que eu tô falando A melhor coisa foi ter vendido mesmo As duas BM Pra pegar um carro legal E não ficar judiando da moto, né, Zadinha? Aqui merece carinha, mano Por mais que a bichinha tá judiada já Tipo assim, a minha moto é zero A XJ é zero Só que, ó 43.000 km rodado, filho A bichinha já tá virando vovozinha 43.000 rodado É pouco Mas também Não é bastante Mas também não é pouco 43.000 km Eu não entendi nada o que fazer aqui Vocês entenderam, né? Sei que agora o XJ vai ter um espaço maior aqui no canal E ainda vai acabar gravando muito mais De XJ Tô pensando em, de repente, até mudar esse escape Tá ligado? Colocar um escape mais tranquilo Né? Pra evitar a questão de multa, né, rapaziada? Porque sei que só o cano Eu vou te contar, hein, mano É coisa de louco Ó Isso aí que só o cano Eu vou te contar É coisa de louco, mano Coisa de louco mesmo Ó Nossa Ó Ó Tão de prédio Olha que vista massa, mano Da hora, hein É disso que eu tinha saudade do XJ Essas reduzidas, tá ligado? O barulho da XJ, velho Tirando que as pessoas colocam a mão no ouvido na rua Coloca, mano É normal de XJ as pessoas colocarem a mão no ouvido O negócio berra muito, tá ligado? XJ 6 Ó, corredorzinho Ó, corredorzinho Foi da hora Foi da hora o corredorzinho ali, hein Top E o barulho que faz Tá doido Tá doido Tá um trânsito ali Eu vou cortar, hein, mano Vou cortar porque a gente tá de Né? A gente tá com a barulhenta Que calma, hein, meu Ai, o dia que a gente veio pegar a mina aqui de Uno Interesseira Vem aqui nesse prédio Cadê o micrômena gravando? Interesseira do Uno Né? Lembra? Vocês lembram? Ah Como é que é? Né? Assim Vocês lembram? Essa interesseira? Era ela Ai, mano Londrina fala pra você Tem lugar que eu já tô torrado, hein, mano Às vezes o pessoal fala Ah, mas como que não Conhece o micrômena Eu vou em muito lugar diferente Entendeu? Eu converso com muita mina Que eu sei que não é a bica Uma da outra Essas coisas assim, né Tem que desenrolar desse jeito, meu filho Porque senão Vocês acham que eu não vou tentar E dá errado Claro que dá Dá um monte errado Porque a mina já se liga Já perde a graça Por que que eu tô passando por aqui, meu Deus? Tá Vou virar aqui, então Ai, XJ J6 raiz 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 ou não é? Ó Deixa eu ver Deixa eu ver Justi o dia que esse é raiz Ah, não é raiz não Eita Mano do céu Olha pra você que eu acho que eu tava com saudade disso XJ1 é top pra andar, mano Ó o louco Ó o louco Isso é louco Tá roncando demais, filho Tá roncando muito, mano E aqui vai dar ruim pra nós Vai dar ruim pra quem tem viaduto Nossa senhora Ó, logo a Hornet ali Não tá apavorado Acho que esse cara não O XJ1 é muito brabo, né, mano? O XJ1 é muito brabo, tá ligado? Uma Hornet É, rapaziada Não vamos abusar, né, meu? Porque Disputar no meio da rua não é certo Tá ligado? Só dá aquele pânico mesmo A Hornet era da régua não Se não quisesse o cara tava no pente Cara, parecia o Paulinho, mano Ai, ai, ai Dá mais saudade da moto aqui, mano Que é tipo A maciez dela, sabe? Bem diferente da S1000 Agora não dá pra comparar com a Conforto da 1200 também, né, mano? Só que a 1200 também A gente não ia conseguir passar no corredor Que nós já passou hoje Nesse vídeo Então passá-la, tá ligado? Ambos têm suas peculiaridades, né? A XJ1 é transante Corta giro Anda bem Gasta pouco Tá ligado? Passa no corredor Vai pra praia Vai na palaria É só alegria, filho Vou dar uma buzinada Esqueci que a buzina não funciona Queimou um dia Uma loirinha Ficou buzinando Lá no No beat No fluxo do adversário Eita, pera XJ1 tá de volta na pista, hein, XJ1 Vamos causar, filho Vou mostrar pra que você veio pro mundo XJ1 Mostrar pra que a XJ1 Vem pro mundo, hein, rapaziada Mostrar, hein, pessoal Ai É louco Esticadinha, mano Que da hora Aquele jeito, né, mano Infelizmente as duas mesmo Foi embora Mas há males Que são pro bem Não é mesmo? Tem males Que são pro bem Então Seja o que Deus quiser A câmera gravou aqui Esse momento épico Pra gente Gravou esse momento épico E, rapaziada Por hoje É só Eu vou encerrando por aqui Mas amanhã Tem vídeo novo Meio dia Depois de 6 horas da tarde Beleza? Feliz Natal Pra todo mundo aí Que tá aqui no canal Todos vocês aí Que tão assistindo E até a próxima Se bem que é nóis Valeu Fui Tchau